Olá meus amigos, estamos de volta aqui no nosso canal no YouTube e hoje vamos falar sobre Imperatriz Cavalo de Aço mas antes, peço a todos vocês que deixem o like no nosso canal compartilhem com seus amigos, se inscrevam você se inscrevendo vai estar ajudando e fortalecendo o nosso projeto aqui no YouTube e este vídeo é um oferecimento de DG Esportes e Fibraço empresas parceiras que caminham lado a lado com o coluno do futebol então, roda a vinheta! Galera, vamos falar sobre Imperatriz que enfim está se movimentando nos bastidores no mercado da bola do futebol maranhense a equipe do Imperatriz que tem data prevista para voltar aos treinamentos a partir do dia 20 deste mês, 20, na próxima semana voltar aos treinamentos visando o Campeonato Maranhense 2020 e o Campeonato Brasileiro da Série C ambos que iniciam no mês de agosto e o Imperatriz segue se movimentando nos bastidores das contratações tem jogador saindo, mas também tem jogador chegando o primeiro jogador a anunciar sua saída da equipe do Imperatriz foi o centroavante e o artilheiro do time na temporada, Matheus João Matheus João que teve seu passe cedido ao Portimonense clube da primeira divisão de Portugal o atleta se despediu nas redes sociais com essa publicação confira ele disse foram 9 jogos, 5 como titular e 4 gols marcados mesmo com pouco tempo em campo tive o prazer de sentir e honrar essa camisa o time que me deu a oportunidade de estrear como profissional realizando meu sonho de criança passando aqui para mostrar meu sentimento de gratidão ao clube vou estar torcendo sempre por vocês obrigado por tudo Imperatriz agora é hora de novos desafios esta foi a publicação de despedida do atleta Matheus João para toda a torcida do Imperatriz uma torcida que ajuda e apoia seu clube outro atleta que anunciou a sua saída do Imperatriz foi o zagueiro Alves com a publicação postada no Estragã o zagueiro disse é um ano diferente foram 9 jogos, 1 gol momentos de alegria e de tristeza como sempre acontece nesse esporte grato a Deus a torcida maior patrimônio do clube a diretoria, a comissão e todos que participam do dia a dia do CID e claro, todo elenco de jogadores amigos que ganhei e levarei para a vida agora sigo outros caminhos e outros objetivos a mim apresentados agradecer mais uma vez a diretoria pela compreensão e entender meu pedido seguimos o zagueiro que não informou aonde irá jogar durante o restante da temporada 2020 mas temos a informações que é um clube que irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série D e tem novo reforço chegando na equipe do Imperatriz tivemos acesso com exclusividade ao nome de um zagueiro que está retornando para a equipe do Imperatriz zagueiro que já teve passagem com a camisa do Imperatriz na temporada passada o zagueiro Ramon Baiano Ramon que tem 27 anos e ano passado já defendeu as cores do Imperatriz jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série C entramos em contato com a diretoria do Imperatriz e uma lista de reforço que poderá chegar em breve na cidade de Imperatriz infelizmente não tivemos acesso aos nomes essa lista está guardada as sete chaves então iremos aguardar para anunciar aqui a todos vocês no colo do futebol aqui no YouTube e é isso aí rapaziada esse foi o vídeo de hoje falando sobre as contratações as saídas e as chegadas de reforço do Imperatriz e até a próxima mas antes não esqueça de deixar o like se inscreva no nosso canal pois vai estar ajudando aí no projeto com o aluno do futebol no YouTube valeu e até a próxima e até a próxima tchau tchau